Música Deixe-me ser pleno de dúvidas Frente às certezas Deixe-me ser fraco antes fortes Eu acho que a música se faz presente Quando eu a convido em momentos bem estratégicos Bem precisos Eu não sou uma consumidora incessante de música Tem músicos que ouvem música o tempo inteiro O tempo inteiro Eu preciso de silêncio Senão eu fico meio apavorada Em outros momentos eu acho que eu preciso De uma canção que dê voz Àquilo que eu não estou conseguindo dizer Naquela hora Em outros momentos eu também Convido um outro tipo de música Para entrar na minha alma É a hora que eu, às vezes, quero falar com Deus Não consigo Eu não consigo dizer assim Esse dia começou Porque eu acho que eu nasci com uma vocação E essa vocação é Ela é alimentada por um desejo Pela verdade, pela beleza e pela bondade E acho que ela acontece desde sempre Eu me lembro com 13 anos 14 no máximo A esse tempo Entrando num festival de música religiosa Onde tinha gente de tudo quanto é denominação cristã E eu fui lá Eu, uma menina com violãozinho na mão Super novinha Sem medo e com todo medo do mundo em mim Fazendo uma coisa que eu nunca imaginei Que eu fosse fazer para o resto da minha vida Então eu não sei direito o dia que isso aconteceu Mas eu sei que eu não saberia viver sem isso Que me aconteceu As minhas inspirações De onde elas nascem? Elas nascem dos meus dramas Elas nascem dos meus sofrimentos Elas nascem das minhas perguntas existenciais Elas nascem das minhas dores Elas nascem especialmente daquele momento exato Que eu não sei mais como dizer o que eu estou vivendo Esses momentos são os momentos de muita libertação para a minha vida São os momentos que eu consigo transformar em melodia E palavra Dramas intensos, interiores Coisas que talvez eu teria muita vergonha Se eu fosse dizer E eu digo poeticamente E as pessoas entendem segundo a vida delas É por isso que a poesia é tão maravilhosa Ela é uma roupa que veste qualquer pessoa Então eu não preciso ser tão explícita no que eu estou dizendo Se eu estou dizendo poeticamente Então eu acho que a minha inspiração é da vida Quando as pessoas me perguntavam Por que você parou de cantar? Por que você sumiu? Por que você desapareceu? E eu tentava responder e eu não conseguia Porque por mais que eu explicitasse Por mais que eu respondesse Ia ser muito difícil dar uma resposta convincente Sem expor alguém E eu não achava justo expor ninguém E eu decidi que eu queria fazer um DVD Que eu queria documentar Daquele momento para trás Tudo que eu tinha vivido até ali E eu entendi Que por mais que eu contasse Eu ia continuar com o meu segredo guardado Porque eu não ia poder contar tudo Foi quando eu decidi o nome do EP Eu acho que só quem já viveu Já sofreu Já caiu no nível que eu caí Quando escutar as minhas canções Vai entender Eu nunca imaginei na minha vida Que eu fosse ter oportunidade De ter um trabalho desse nível Nunca imaginei E acho que ele honra um tempo de renascimento Vendo o DVD vocês vão ver O símbolo que abre o DVD É uma coisa linda Porque o Hugo teve um insight De chamar um domador de borboletas Esse domador de borboletas Colocou uma borboleta na minha mão E a gente fez a abertura do DVD Com a borboleta na minha mão Ficou uma coisa de outro mundo De bonito E é o que aconteceu comigo Morri para nascer de novo Para voar Música de trabalho do DVD Não tinha melhor do que essa Tempo de vitória Tempo de Serguir a cabeça E abaixar a alma Vitória É o que vem depois A cruz E ninguém há de condenar O que o teu amor Tocar Vitória É o que vem depois Está a cruz E ninguém há de condenar O que o teu amor Tocar É o que vem depois É o que vem depois